É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Atenção para as janelas no alto Atenção ao pisar no asfalto Atenção para o sangue sobre o chão Atenção tudo é perigoso Tudo é divino, maravilhoso Atenção para o refrão Mais uma edição do Minas Trends Preview aqui em BH Consuelo, agora é pra sempre. Ronaldo Fraga chega nos trazendo isso, né? Eu acho que o que ele trouxe, que é muito interessante, além de uma estética nova para o salão É dar uma força aos talentos criativos autorais E isso é uma coisa muito importante para o Brasil Onde a gente dá importância à criatividade autoral Ao invés de um comércio onde a gente olha para o exterior Aqui é de dentro para fora e não de fora para dentro Porque o salão de negócios daqui é o melhor da América Latina, né, Raquel? Com certeza! Hoje é o maior salão de negócios da América Latina De negócios de moda, né, Winnie? Vitor, sobre a inspiração, você sai de um Minas Trends já imaginando outro que nem escola de samba? Eu acho que até antes, viu? Para você ter uma ideia, eu já bati o tema do meu próximo verão semana passada, antes de tudo começar É esse segmento de moda que você tão bem conhece São quantos anos descobrindo? Nossa, desde a primeira edição Desde a primeira Pois é, a gente está vendo aqui hoje uma nova fase, uma nova fase da FIENG Eu acho que é dentro exatamente desse conceito de Brasil Eu acho que é dentro da FIENG Eu acho que é dentro da FIENG Beijo, Uberlândia! Estou louca para vir até ali Ano que vem a gente vai lançar um livro, quero ir até Uberlândia Bom, bom de se ver Um beijo para Uberlândia Um beijo para todos Uberlândia Adoro o Triângulo, beijo E aí Obrigado.